Pre-prepare-s Pre-prepare-s A partir de agora O show vai começar O Sucesso Tô-tô-tô Aqui As garotinhas do forro Forro Eu agradeci ao meu amigo Sandro Por do convite E a todos os gratos assinadores Vamos juntos Fiquei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas escutando o forral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Sua safada e vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E vem assim, faz garotinho do forró E é sucesso menino E chama assim Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas escutando o forral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Suas gafas de vinho ficam mal intencionadas Foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Só assim E é sucesso menino Mandar um abraço pra família Guilherme Que tá assistindo a gente Vai Vai Chama Essa é boa E vem nascer assim Só as garotinha do forró E é sucesso E o nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pensa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga não faz sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai pombar Vai dança assim pra mim Se joga não faz sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai pombar Vem! As garotinhas Vem! 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 Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai pombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai pombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai pombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai pombar Chamega, chamega, que o piseiro vai pombar Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai pombar